AQUAMEN A RAIA NEGRA Guerreiros se aproximam de Atlântida. O que está fazendo na Atlântida? Matarei você e todas as pessoas que você ama. Permita-me recebê-la corretamente. Começou. AQUAMEN AQUAMEN Eu tenho uma solta para te peculpar. Não precisa de trem. AQUAMEN 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 A Raia Negra venceu. A Raia Negra venceu.